Nesse momento, quem tiver o isqueiro, acende o isqueiro Quem tiver celular, acende o celular Cinco, quatro, três, dois, um É rei, porra Ah, este daí é o PH da ilha O cara do momento Quem tá bozinha, hein pai? Vou até ser eu pra escutar essa, hein? Esse é o parido, o zinco Vá para o fulminês 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 Música O Zincão que tá tocando e te deixa toda a posa Aqui no baile da Brasília é um paraíso Que tá gostosa Bênxia de quem é nervosa, Bênxia de quem é nervosa Saca de cano por cima da cabeça da minha peruca Bênxia de quem é nervosa, Bênxia de quem é nervosa Saca de cano por cima da cabeça da minha peruca Bênxia de quem é nervosa Nesse momento, quem tiver o isqueiro, acende o isqueiro Quem tiver celular, acende o celular Cinco Quatro Três Dois Um Errei, porra Esse daí é o PH da ilha, o cara do momento Fá outra mãmos, você foi louco, só rows Fá outra mãmos, você foi louco, só rows Fá outra mãmos, você foi louco Fá outra mãmos, você foi louco Fáita Fáita Loja Benchції Bench 201 Tô, 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 pira aí que tem nenhum de comigo Músicaão que tá tocando e te deixa toda paz Aqui no baile da Brasília é um paraíso, tá gostoso Músicaão que tá tocando e te deixa toda paz Aqui no baile da Brasília é um paraíso, tá gostoso Fim já era quem é nervosa, fim já era quem é nervosa Saça de cano por cima da cabeça na minha peruta Deixa que tenha nervosa, deixa que tenha nervosa Saça de cano por cima da cabeça na minha peruta